É dia de autocontrole, ser autor da própria história. Não terceirizar o seu sucesso. O sucesso depende de você. Às vezes, as decisões mais importantes são solitárias. Não espera que as pessoas te aplaudam, te incentivem. Talvez você fez muitas dietas e fracassou, viveu o efeito sanfona, emagreceu e engordou e ninguém acredita mais em você. Todos os dias, não terceirize o seu sucesso. Todos os dias, impugne cada pensamento perturbador. Confronte a sua baixa autoestima, recicle a sua autopunição e aplauda a capacidade que você tem de dirigir o seu próprio script. Confio em você. Não terceirize o seu sucesso.